e aí pessoal tudo bem mais um teste para você treinar o seu raciocínio e capacidade de resolver problemas vamos lá temos 9 bolas uma delas é mais leve do que as outras você tem uma balança de pratos como essa da imagem e precisa descobrir qual é a bola mais leve com o mínimo de pesagens possíveis não há limites para o número de bolas em cada prato ou seja assuma que você pode colocar qualquer quantidade de bolas nos pratos respeitando o número máximo obviamente que é 9 vou te dar alguns segundos para pensar se precisar de mais tempo pode pausar o vídeo conseguiu resolver e conta nos comentários como foi a sua lógica de resolução mas vamos então para a resposta primeiro vamos dividir as bolas em três grupos vou chamar aqui de grupo a grupo b e grupo c agora vamos pesar as bolas por conjunto vamos pesar o conjunto a e o conjunto b nesse momento temos uma pesagem caso o prato onde está o conjunto a suba é nesse conjunto que se encontra a bola mais leve caso o prato b suba então a bola mais leve está no conjunto b caso os dois pratos permaneçam na mesma altura então a bola mais leve está no conjunto c vamos supor que o conjunto a subiu então sabemos que a bola mais leve só pode ser a um a dois ou a três nesse caso basta escolher duas bolas e pesá-las eu escolhi as bolas 1 e 2 caso a bola 1 suba então ela é a mais leve caso a bola 2 suba então a bola 2 é mais leve caso as duas permaneçam na mesma altura então a bola 3 é a mais leve a mesma lógica se aplica caso a bola mais leve esteja em outro conjunto então precisamos de apenas duas pesagens para descobrir qual das bolas é a mais leve e aí pessoal conseguiu resolver se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima